Fala, fala nação vlaminguista! Antes das informações, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse vídeo tem a força e a parceria da OnexBet. É a minha casa de aposta e pode ser a sua também. Bônus de R$ 1.200 no primeiro depósito através do cupom CRF1895. Link no primeiro comentário fixado. Solta a vinheta! Informação! Na mira de Flamengo e Botafogo, Luiz Henrique disse sim para o Fla e afirmou que quer ir para o clube. Já está tudo certo entre o Flamengo e o atacante. Agora a diretoria rubro-negra irá buscar a liberação no Olympique de Marseille. Luiz Henrique é um atacante que joga pelo lado esquerdo do ataque. Com poucas oportunidades na França, o jogador tem o desejo de retornar ao Brasil para recuperar a boa forma. O contrato até 2025 é o grande empecilho, mas o staff do brasileiro já trabalha para tentar convencer o Olympique a liberar o atacante por empréstimo. E David Luiz, do Flamengo, é oferecido a Inter de Milão. Atenção! O zagueiro tem cláusula no contrato que o libera de graça para alguma proposta da Europa. Agora o Flamengo negocia com a Inter de Milão a ida do zagueiro, experiente zagueiro brasileiro, para o time italiano. E com a janela de transferências do futebol brasileiro abrindo no dia 18 de julho, os dirigentes do Flamengo seguem atentos ao mercado na busca por reforços que cheguem para qualificar ainda mais o elenco rubro-negro e ajudar na conquista dos títulos. Após realizar um grande investimento para contratar Everton, Cebolinha e Vidal, a diretoria rubro-negra afirmou que não irá parar e continuaria buscando nomes que possam agregar bastante ao mais querido na temporada. Algumas funções são enxergadas como prioridades no elenco do Flamengo, principalmente pelo fato do titular absoluto da posição estar em um alto nível, fazendo com que o time sinta sua ausência. Mas o nome de um craque brasileiro voltou a ser pauta no mais querido. O meia Claudinho, que atualmente é jogador do Zenit da Rússia, voltou a ganhar forças no Flamengo. A diretoria irá realizar muitos esforços para trazer o meia que tornaria o time ainda mais forte. O Flamengo irá apresentar nos próximos dias um projeto para o jogador voltar ao Brasil. E se assim aceitar, o mais querido parte é para o acerto com os russos. Vale lembrar que assim como o Wendel, que também interessa o Flamengo, Claudinho poderia ser contratado mediante ao novo mecanismo da FIFA, que permite que os jogadores que atuem em clubes russos ou ucranianos possam ter o seu contrato suspenso e acertem com outros clubes por empréstimo até 2023, ou de maneira definitiva, conforme acordo entre os clubes envolvidos. No Zenit, o brasileiro marcou 10 gols em 31 partidas, além de 3 assistências. O camisa 10 foi campeão da última edição do Campeonato Russo. E aí, torcedor flamenguista, animados com essa notícia sobre a possível chegada do Claudinho ao mais querido, ao Mengão? Deixe a sua participação, o seu comentário, a sua interação. Você acha que é um bom nome para o Mengão, Claudinho? Caberia nesse elenco, torcedor? Deixe a sua opinião, o seu comentário. Canal Redação, Ninho do Grupo. Tudo sobre o Mengão! E aí, torcedor! E aí A CIDADE NO BRASIL